Acabou a espera! O Centro de Eventos CCA aqui em Americana já começa a receber os desbravadores para o Campuri Integrado AP e Ápice. O dia por aqui é longo, tem montagem de todo o acampamento, algumas atividades e até jogo de Copa do Mundo. E você de longe pode acompanhar tudo aqui no Facebook. Então nós nos encontramos ao longo do evento. Até mais! Tchau, tchau!